Boa noite pessoal, tudo bem? Dia magnífico, absurdamente bom para a regra de coloração, né? Foi excelente, muito bom. Mas antes da gente olhar os gráficos rapidinho, dois avisos. Se você é novo na regra de coloração, dá uma olhada nos vídeos mais antigos em que eu analiso igual a esse que eu estou fazendo hoje, só que os mais antigos, porque eu ensino várias coisas que eu não estou ensinando aqui, né? Porque eu acho que a pessoa já sabe, porque já assistiu os vídeos anteriores. Então, se você é mais novo, dá uma olhadinha lá, assiste, que tem muita coisa bacana, tá? Segundo aviso rapidinho, está aberto o meu treinamento de momentum, tá? Meu treinamento de momento, não é treinamento de regra de coloração, treinamento de momento, que é a escola que eu utilizo, né? Mais focado em Swing Trade, mas vai ter um dia que eu vou falar só sobre Day Trade. Está com inscrições abertas, eu só faço três ou quatro turmas por ano, ano passado foram só três. Até amanhã tem 10% de desconto, inscrição no site www.dafsister.com.br, a quem interessar. Passados os avisos, vamos lá, olhar os gráficos. Vamos lá, um minuto do dólar, coisa linda. Primeiro branquinho é esse aqui, né? Abriu aqui, subiu, depois desceu, então isso aqui não é um stop, tá? 316 pontos, reto. Segundo branquinho é esse aqui. 281, 653, aí depende de como você conduziu, né? Pode ter chegado até... 766 pontos. Esse aqui não ativou, esse aqui ativou bem pertinho das médias, né? Não tem muito risco retorno, cuidado, mas mesmo assim deu 90 pontos. Depois desse 2Gzinho de fundo, lindo, né? 376 pontos. Depois desse branco aqui, 163 pontos. Depois desse aqui não tem risco retorno, tá? Eu não opero desse jeito aqui. A distância para a média é muito menor do que o stop. Ainda assim, quem operou deu 200 pontos. Depois teve essa estrela cadente. Isso sim é um branco bonito, afastado das médias, pequenininha. Então aqui deu muito ponto, né? Sei lá, depende de como a pessoa carregou, né? No mínimo 330, mas chegou a fazer 946. Chegou a fazer muito ponto, né? Muito ponto. 623, depende de como a pessoa carregou, né? E deu muito ponto. Lembrando que mesmo quem usou a regra de segurança, ou seja, quem fez parcial na média de 9 ou de 8 e colocou o stop no 0 a 0, não foi estopado no 0 a 0. Então pôde conduzir até o final, se quisesse, né? A maioria de hoje foi assim, né? Muitos. Esse aqui não foi ativado. Esse aqui, 70 pontos. Esse aqui não tem risco retorno, tá? Ainda assim, deu 40 pontos, mas não tem risco retorno. Nesse eu não pego. Esse aqui chegou a dar 505 pontos. Tá? A mesma coisa, bateu na média e não voltou pra te estopar. Esse aqui 170 pontos ou 464 pontos, depende de como você conduziu. É mais um que bate na média e não volta pra te estopar aqui no 0 a 0. Então você conduziu como você achou melhor. Chegou a dar 460 pontos. Esse aqui não tem risco retorno, né? Ainda assim, deu 18 pontos. Esse aqui deu 163 pontos. Cuidado com esses que não tem risco retorno. Mas esse aqui bateu na média e voltou. 20 pontos, eu considero 0 a 0. Esse aqui também. 40 pontos, eu considero 0 a 0. Até que veio esse bonito, né? O tamanho do stop é mais ou menos o tamanho ou a distância até a média. Então tem risco retorno. Chegou a dar 370 pontos. Tem alguém somando aí? Certamente já passou de 2.000 pontos no 1 minuto. Quando já tiver passado de 3.000 pontos. Deve ter passado de 3.000. Não ativou, não ativou, não ativou. E esses aqui não dá mais pra operar, tá pessoal? Sempre falo isso pra vocês. Passou de 18 horas. Não dá mais pra operar o minuto. Tá muito perigoso. 5 minutos. Só teve esse branco nos 5 minutos do índice. Não ativou. Eu tava em cima da média. Não tem risco retorno. Então nada. Zero. 15 minutos. Zero. Nenhum branco também, tá? Então vamos lá pro 15 do dólar. 15 do dólar. Zero. Nenhum branco. 5 minutos. Vamos ver se vai ser igual ao índice ou se teve, né? Esse aqui eu sei que teve. Então aqui. 10 pontos. Aqui. 9 pontos. Aqui. Tá em cima da média. Vocês sabem que eu não opero, né? Mas eu sempre conto porque deve ter outras pessoas de outro jeito, né? 14 pontos. Mas eu não pego desse jeito, tá? Aqui. 33 pontos. Aqui. Ativou. 17 pontos. Aqui ativou. 2 pontos. E mais nenhum. Zero stops. Nenhum stop. Foi quanto ponto aqui? Foi muito ponto. Mais de 50 pontos. Um minuto. Foi muito ponto já, pessoal. Muito ponto no dólar e no índice. Hoje era o dia que dava pra fazer o mês num dia só. Tá? Esse aqui vocês sabem que não dá pra operar. Não tem risco retorno, né? Muito pequeno pro tamanho do stop. Ainda assim, quem pegou ficou no lucro porque nenhum momento veio aqui em cima stopar você. Você chegou a fazer 10 pontos, né? Mas vocês sabem que eu não pego. Esse aqui é a mesma coisa. Deu 13 pontos. Não veio stopar você aqui também em nenhum momento. Esse aqui não é ativado até que ele faz esse aqui. Lindo, né? E chega a fazer 30 pontos, né? Aí depende de como você carregou, né? Digamos que você carregou até a ativação do próximo branco. 15 pontos. Aí ativou esse branco aqui que não tem risco retorno. Mesmo assim bateu na média e voltou. 2 pontos. Esse aqui. Mesma coisa. Bateu na média. Com 3 pontos. Você botou o stop no 0 a 0. Não voltou pra te stopar. Aqui, ó. 0 a 0 é aqui. Não voltou pra te stopar. Você conduziu como você quis. 15 pontos. Esse aqui também não voltou, tá? Só pra deixar claro. Bateu na média. Você colocou o stop aqui no 0 a 0. Não voltou. Então você também conduziu como você quis. Já deu 30. Já deu 15. Esse aqui. Se você usou a regra de segurança você saiu praticamente no 0 a 0. Mas não teve stop. Se você colocar o stop aqui em cima do branco você vê que nem uma hora veio aqui. Quem não usa a regra chegou a dar mais 14 pontos. Tá dando bem 100 pontos já. Aí faz esse martelinho lindo de fundo, né? Segurando em cima da 200. Mais 25 pontos. Também não volta pra te stopar aqui no 0 a 0, tá? Bate na média com 3 pontos. Você coloca o stop no 0 a 0. Não voltou pra te stopar nenhuma hora. Tá? Então dava pra conduzir como você quis aqui. 25 pontos. Se você saiu no próximo branco que ativou esse aqui. 19 pontos. Aí depois teve esse outro branco aqui que chegou a dar mais 37 pontos. Se você saiu no próximo branco, por exemplo 16 ou aqui 21. Enfim. Aí depende de como você conduz. Esse aqui. 2.8 pontos. Esse aqui. 24 pontos. 24 pontos. 24 pontos. Mesma coisa. Bateu na média com 5 pontos. 4. Você colocou o stop no 0 a 0. Não volta pra te stopar. Você conduziu como você quis. Se você saiu no primeiro branco ativado. 15 pontos. Aí esse branco ativado deu 2 pontos e meio. Não ativou. Esse aqui ativou. Não conto esses dois. Por que eu não conto esses dois? Porque esse aqui já ativou. Você já tá no trade, né? Senão é como se fosse trade duplicado. Ainda assim eles deram lucro, tá? Mas vamos contar esse aqui. 24 pontos. 24 pontos. É outro também que você faz a parcial lá na média. Coloca o stop no 0 a 0. Não volta pra te stopar. E você conduziu como você quis. Chegou a dar 24 pontos. 23.96. Já passou aqui de, sei lá, 300 pontos. Esse aqui é stop. Primeiro stop do dia. Um stop de 1.5. 1.5. Tá? Esse aqui também é stop. De 3 pontos. Esse aqui. Deu 5.9 pontos. Aqui só teve 4 pontos e meio de stop. Já deu aqui, sei lá, mais de 30 pontos aqui de gain, né? Ou 30. Deu muito mais pontos. Sei lá quantos pontos deram, né? Tô confundido um com o outro. Esse aqui não ativou, não ativou. Esse aqui ativou e pegou aqui no fundo do Kindle, né? Deve ter sido stop, eu não sei. De 1.8 pontos. Ficharia, né? Isso aqui é bom, tá, pessoal? Isso aqui é o prezo no branquinho. Quando é stop, tu toma stop minúsculo. 1.7 pontos. 1.8 pontos. Não machuca ninguém. E quando tu consegue pegar 1 ponto, faz 6. 6, 15, 30. Que nem eu já mostrei pra vocês aqui atrás. Esse aqui não tem risco retorno, tá? Ainda assim deu 1.4 pontos, mas não tem risco retorno. Esse aqui já é um Kindle melhor, né? Porque ele é um 2G de topo, né? É uma figura de reversão, né? Aqui deu 6 pontos. Chegou a dar 6 pontos. Martelinho no fim do dia. Aqui são 17.54, que tá no limite pra operar. Esse aqui não ativo. Chegou a dar 8 pontos. 8.26 pontos. E esse último aqui eu não opero mais nesse horário, tá? Não indico ninguém operar nesse horário, mas quem operou não teve stop, né? No final do dia tava com 6.79 ou 3.3. Enfim, foi gain também. Então é isso, pessoal. Foi muito, 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 muito gain hoje, tá? Tanto no índice como no dólar. Assim, foi coisa absurda. Graças a Deus, a grande maioria dos dias está sendo muito bom, tá? Claro que vai ter um ou outro dia que não vai ser tão bom. Principalmente já dia que é muito direcional pro branco não é muito bom, né? Qual é o dia que é bom pro branco? Esse que fica fazendo zigue-zague. Aí ele consegue marcar fundo, marcar topo, marcar fundo, marcar topo, marcar fundo. Agora, aquele dia que é muito direcional não é um dia muito bom pro branco, né? Aí é um dia que é melhor operar ou verde, limão ou vermelho, né? Em bandeirinha. Enfim, nos formatos de price action comum que você utiliza pra operar, né? Ativo em tendência. Mas é isso, pessoal. Foi excelente hoje. Espero que todos tenham conseguido pegar bons trades. Um forte abraço. Qualquer coisa, manda feedback pra mim. Gosto muito de receber os feedbacks lá no Twitter. Pode me mandar DM. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Amanhã eu viajo no horário do almoço. Então amanhã eu não vou fazer vídeo. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.